Maravilha, começando aqui mais um game do Snapchat, o jogo do Snapchat, um jogo que porra, puta que o pariu, todo mundo gosta, cara, de verdade, é um jogo interativo que você participa aqui na tela da internet, que é uma rede mundial que já tá unindo muita gente pra fazer amizade. Olha só, os temas de hoje do Snapchat serão Dia dos Namorados, Filho da Puta e Otávio Mesquita em Harvard, você pode mandar agora aí, enquanto você manda o seu Snapchat para mim, Ronald Rios, eu vou ficar aqui conversando um pouco com o cachorro Jake. Vamos inclusive aqui agora, tô limpando o espaço aqui pra gente receber nosso ilustre convidado, Anderson Brandão, o nosso, o nosso especialista, o consultor de piada, não é isso? Maravilha, Anderson, é um prazer tê-lo aqui, qualquer piada que a gente tiver uma dificuldade pra compreender, chamaremos você no mesmo instante, concorda? Começou o game do Snapchat, temos aqui Murilo Lairagnotti, Filho da Puta, é um cara, acho que ele mandou uma foto de um amigo dele, acho que é isso, é uma foto de um amigo dele, tá certo, use o seu amigo, é um filho da puta, e você teve a oportunidade de tirar uma foto dele, tá valendo. Já começa com 78 pontos na promoção do Snapchat, um moleque aqui idiota mandou um negócio escrito Felipe Ciero, que merda é essa? É um filho da puta isso? É você? Então é um filho da puta mesmo, então ganhou um bilhão de pontos Felipe Ciero. Cruca Lucas, Otávio Mesquita é aquele cara do ok, ok? Parabéns, o Otávio Mesquita é o cara do ok, ok? Ok, ok, ok. Você não sabe quem é o Otávio Mesquita? De que planeta você é, cara? Você não sabe quem é o Otávio Mesquita? Ou você vai me meter essa que você não assiste televisão? Tá ligado? Você é o quê? O intelectual da Academia Brasileira de Punheta. Eu achei uma participação ruim, porque tipo, o tema era só o Otávio Mesquita em Harvard, não tem nada a ver com o quê, o quê. Bibinho 8 mandou, preparação pro dia dos namorados. Ah, isso aqui é aquela famosa cartelinha ali, que é, porra, cartelinha pro cara, né? Vai lá dentro mesmo, porra, vai no pelo. Otávio Mesquita em Harvard, ah, esse foi foda, quem mandou esse? Olha que bom isso aqui, você viu? É o Otávio Mesquita em Harvard, foi o Vri7, guarda esse nome, Vri7. Vri7, Vri7 mandou uma belíssima montagem de Otávio Mesquita em Harvard. Filho da puta, um juiz aqui, provavelmente é um fã de futebol. Filho da puta, Mano Menezes, olha só, porra, o futebol hoje gerando... Filho da puta, Google Imagens? Por que o Google Imagens... Ah, o cara é esperto, ele tá voltando. Que é a nossa regra aqui, que você não pode tirar foto do Google, a não ser que seja uma foto muito boa e você faça uma grande ilustração criativa sobre ela. Mas quem tá ganhando o jogo, por enquanto, é o... Vri7, maravilhoso, é um nome italiano, eu acho, né? Vri7, Vri7 é aquele amigo que eu vou contar pra aquele curso aí de merda. Victor Gomes, 88. Se namorar fosse bom, sexo hot não existia. Ah, é uma do dia dos namorados. Olha aqui uma foto de uma mulher de ponta cabeça. Olha aí, agora batendo uma pra mãe. Ele tá vendo, mano, não tem nem, tá certo? Esquisito esse cara, hein? Batendo uma pra mãe, o que isso tem a ver com o dia dos namorados? Ah, filho da puta, mãe. É puta, ele tá batendo pra lá. Ah, esse cara, porra, Victor Gomes, 98, já inclusive acabou de ganhar 777 milhões de pontos, que é, inclusive, tá quebrando o recorde do jogo do Snapchat nos meses de inverno. Porque nos meses de verão, o recorde é um tritalhão. O Lufetal mandou aqui, Princesa de Vovó. Neto FX. Mandou, Filhos da Puta, olha que bonito. Mandou uma foto do Zezé de Camargo e Luciano. Ele não gosta, eu acho que esse cara não gosta do Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano tem vários sucessos, não tem? O que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver? É o amor, 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 esse maluco, ele tá sentado na berinjela. Vai tomar um tapão, Filha da Puta. Ah, essa aqui é a famosa zoação do colégio. Vai tomar aquele pesco-tapa. Stop agora. Gírias pra você dar tapa na nuca de alguém. Pesco-tapa. Botadão. Pesco-tão. Pesco-sado. Tapa no pescoço. Tapa da linguiça. Dia dos Namorados com a Minha Cachorra. Olha pra essa porta aí uma... Porque tem gente que transa com um animal, né? Não, o problema é que, pô, um cara tem debilitado de qualquer contato com a realidade. Mas tem gente que faz isso, né? E ele mandou pra promoção. Quem soube pra questionar o estilo de vida do cara, né, Tony? Marcelão mandou aqui. Minha namorada. Palma da mão. Vai passar o Dia dos Namorados com a namorada. Filha da Puta. O cara tirou uma foto minha. É verdade, cara. Eu realmente sou um filho da puta. Então, por isso, você ganhou 7 mil pontos. O que deixa você mais ou menos em 14º lugar. Não tá muito bem, não. Mendes. Meu namorado. O cachorro. Olha, só azofilia. Realmente é uma daquelas coisas que veio pra ficar. A galera tá mamando na rua do cachorro. Tá aí o filho e a mãe dele. Olha só, ousado. O cara postou a foto da própria mãe enquanto puta. É alguém que viu o Snapchat. Kelly Princess. Amo você. Uma pessoa que não sabe participar da promoção. É um filho da puta. Então, a Kelly Princess já acabou de marcar um quadrilhão de pontos. Eu aqui deitado com a minha namorada. Game do Snapchat. O game que já é revolucionário. E, porra, inclusive a gente já tá fazendo um tratado pra poder tornar o jogo oficial das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que esse jogo só eu possa jogar com a galera da internet que ama um holoide mental. Laísa Brigantini mandou, porra, essa aí, essa aí veio pro jogo. Essa veio pra jogo. Porra, se liga aí, Tony. Caralho, essa menina aí, porra, essa menina. Filho da puta. Ai, já veio, porra, comendo rinoceronte ainda. Se ela meter o garotavo mesquita com essa rola de pelusa, eu vou pagar pau pra ela. Abadrava. Eles namoram, mas se odeiam. E são feios. Ok. Ih, continuou. E acabaram de brigar, só pra constar. É, eles realmente não parecem muito bem, não, né, cara. Dia dos namorados. Rios. Ah, que legal, que bonitinho. Lucas Flip. Botou uma foto do Otávio Mesquita. Em frente a uma piscina. Imagina que o Otávio Mesquita em Harvard poderia participar do time de piscina, de pular na água. E quem sabe até, pô, se juntar com o irmão gêmeo dele e investir no filme do Facebook. O Guiê 182, era o Batman e o Robin, que era uma parada erótica juntos. Esse negócio do Batman e o Robin ter uma parada erótica juntos, eu acho que é caô. Por que, cara? Porque não é, tá ligado? Tipo, pô, o Batman é ligado nas minas e o Robin, tá ligado? É ligado no Batman, mas não significa que eles tenham uma relação de fato. Acho que o Robin tem uma admiração. Corintio Gabriel mandou aqui o Otávio Mesquita em Harvard. Tá bom, fez uma boa montagem, colocou ele de fato em Harvard. Olha só, acabou, acabou, acabou. Quem ganhou essa porra foi o... Agora quem dá a bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso avineiro. Vamos reciclar, vamos reciclar novinha, vamos reciclar, vamos reciclar novinha. O planeta é seu, e eu também. O planeta é seu.